MÚSICA 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 Sabe a história do Profeta João? É bem curta e diferente dos demais profetas do Antigo Testamento Ele pode ser considerado um missionário, o primeiro a proclamar pessoalmente arrependimento a uma nação argentina Muitas são as especulações sobre a veracidade do livro de Jonas e sua estadia no ventre do grande peixe Três dias no ventre do grande peixe é uma referência clara a obra salvadora de Cristo padecendo morte e ressuscitando o terceiro dia Isto seria suficiente para não mais duidar de que Jonas existiu e de fato ser tragado por um grande peixe provavelmente uma baleia é quase cômica a forma como tudo acontece até que se torna trágico alguém de íntimo relacionamento com Deus imaginar que pode fugir da sua presença ordenado a ir para mim Jonas para passagem e rumo pelo mar de Tarsis na costa sul oeste da Espanha em profundo sono no porão do navio Deus envia uma tempestade que causa desespero a templação lança ao mar os seus pertences e roga aos seus deuses até descobrir que Jonas é a causa da fúria do mar não pude deixar de comparar a tempestade enfrentada pelo navio de Jonas com a tempestade devida por Jesus e seus discípulos no mar da Meliléia e Jesus dormia na proa do barco porque tinha plena certeza de que Deus estava com todos para os guardar a tempestade era grande porém maior era Deus e Jonas dormia no porão e esse sono significa dormência espiritual e não queria obedecer simplesmente porque não aceitava o fato de Deus ser benigno fora dos limites de Israel que egoísta este Jonas não é mesmo? e quanta semelhança entre ele e nós consideremos a vida como esse navio e o mar sendo a ação de Deus quando ele fala a nossa consciência de que algo está errado e que o pecado está nos agradando procuremos diligentemente aliviar o navio lançar fora tudo aquilo que não serve que pode causar morte o sono de Jonas era físico e espiritual e como cristãos podemos nos julgar mais justos que os demais e ainda assim estarmos enganados sobre tudo insensíveis a voz de Deus em direção contrária ao que ensina ou ordena e Jonas saiu do ventre diferente que quando entrou ele aprende a temer a Deus e compreender o seu domínio sobre todas as coisas quem poderá se ocultar do Senhor no Salmos 119 verso 7 ao 12 está escrito para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu lá tu estás se fizer no inferno a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alma se aplicar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se descer descer que as trevas me encobrirão então a noite será luz a roda de mim nem ainda as trevas me encobrem em ti mas a noite se esplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa sabe Jonas ele dormiu no porão mas acordou no ventre do peixe depois de ter descido aos lugares mais baixos da terra acendendo os céus até se humilhar e reconhecer que tudo pertence ao Senhor a vida e pós vida ainda levou-nos a tripulação do navio reconhecer o tamanho do Deus que ele servia nada de longos discursos nem bons palavras carregados de fé ele não navega a Deus mas ao seu chamado aprendemos que estar fora da vontade de Deus provoca sofrimento inquietações e infelicidade para si e para as outras pessoas uma alma é muito preciosa para Deus e vale de verdade mais que o mundo inteiro em terra Jonas recebe novamente a ordem de ministrar o amor de Deus a nação inibida não nos é dito o estado físico de Jonas apenas o estado espiritual e este estava fortalecido alguns estudiosos arriscam dizer que tão logo ele entrou em mim Jonas chamou a atenção dos moradores porque estava pálicos demais com a roupa aos tratos sua experiência no ventre do peixe também faz parte do discurso de julgamento sobre a nação e por esta causa o impacto dele é sendo imediato e de grande alcance você viva aquele profeta que chegou hoje a cidade nunca vi nada igual parecia reluzir de tanta validez vestes aos tratos e pés feridos três dias dentro do peixe dentro de uma baleia para nos advertir sobre destruição de inimigos onde está vamos quero ouvi-lo sabe que para percorrer toda cidade era estrada três dias mas Jonas caminhou apenas um ainda assim toda cidade se arrependeu do rei aos mais humildes que são para todos nós não é mesmo?